Música 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 Oh meu bem, meu amor Não vou desistir Se nada mudou Se nem o amor Te der Eu vou te ver Seu namoro Nessa vida Em beleza boa Mas eu posso A América do Sul Com triste Identidade Descabada sorte E em São Paulo Quando desce Nova York Que ele quer A perna se soltar Em seu coração O Senhor E tanta ilusão É a pernação Que o Senhor está vivendo A pernação Que o Senhor está vivendo Iluminar 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 Que é pra ver Que é pra ver A beleza do nosso amor Iluminar 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 Deus tem que iluminar Que é pra ver A beleza do nosso amor Oh meu bem Oh meu bem Meu amor Não fique assim Nem tudo acabou Se nenhum amor tiver Eu vou dizer que não é Eu vou adiantar Pro sol E vou desejar com fé E vou desejar de flor O mundo que eu puder O real O real O real O real Amém